A CIDADE NO BRASIL Bom dia, boa tarde, boa noite, beleza galera? Jó é domingão e nós aqui, ó, ó o traje do trabalhador da nossa Nós é colôno, nós é colôno Então bora pro vídeo? Bora Bom dia, o que você tá fazendo aí? Tô desmontando a irrigação Tá desmontando a irrigação ou vai montar a irrigação? Tô desmontando do guardado Tá guardado? Não, tô desmontando do guardado Ah, do guardado Qual o passo vai aguardar? Aquele aqui? Aquele ali? Ou esse aqui? Fica esses dois aqui, esse ou esse? Eu acho que dava de irrigar esse aqui, né? Fecha a porteira pro a vaca não ir? O que você acha? Hã? Pode ser Sei lá, é um pensamento besta E lá do outro lado você começou a roçar e parou? Deveu um cabo Mas tem capim no chão lá? Tem, tá tudo a soceirinha brotada Tá tudo brotando? Uhum Então joga a água lá, dá show Hum, pulmão Então aí, ó Nós tá fazendo aí, você vai fazendo o que aqui? Isso aí não faz lá dentro, lá não Não é quanto mais na sombra você ficar melhor, hein? Ah, é melhor ficar na sombra? Você gosta de ficar no sol não, só que ele sabe? Ah, ele é muito bom Aqui você vai enfiar um talim pra ficar em pé aqui assim? É isso Mas tem que enfiar um pauzinho? Tem As bezerra aqui, ó Ai, ela Ela tá ficando riscadinha? É, ela era sozinha Aí, ó Ela sempre bebe água aqui A outra aqui, ó Ó Né, nega? Tá grande essa sua aqui, negão Né, nega? Né? A roça é assim, ó Meio de domingo nós tudo trabalhando, ó É show Né, secretário? É O que você vai ficar aqui? Não tiver nem dor Essa outra mangueira vai deixar aqui? Não, na ponta, hein? Essas aqui você vai usar agora, não? Essa pequena eu vou usar lá, menina Então, vamos lá pegar mais lá Aí, pessoal Aí, ó Tamo aqui A gente trabalha na roça, a vida de colô Nós não tem domingo, não tem feriado Não tem nada E assim vão nós Preparando aqui uma irrigação no pasto Aqui, Antari Meu irmão tá ali na tarde Organizando uma irrigação Que tá muito seco Aí Grudado aqui os colonos Mexendo aqui numa irrigação aqui no pasto Pra as mimosas Pra as mimosas poder comer bastante Tá ali o meu irmão secretário Organizando e organizando A irrigação das pastagens Porque o trem tá seco Só chove depois de setembro E nós estamos aqui Domingão ainda agarrado Firme na patrola, ó Mexendo Colocando os aspersorzinhos Pra Pra poder irrigar As pessoas estão instaladas Nós instalamos quatro aspersor Um lá Dois Três Quatro A nossa bomba é pequena Ela não aguenta E só aguenta jogar de dois De dois aspersor por dois aspersor Ela não aguenta jogar mais Aí tem que ser uma bomba maior Mas daí é caro Aí ainda vai Aí já chegou a água aqui, ó Aí ainda vai Dois aspersorzinhos Daqui a pouquinho Ela chega aqui a água Aí Já vai ajudando aí E ela vem dali Da lagoa Da represa E aqui tem uma nascente De água bem grande Aqui, ó E aqui esse pneu Aqui o secretário Tá fazendo uma ponte Ali Ela vai fazer uma ponte Já tá molhando Já tá molhando Ó, já tá molhando Ó, tá vendo? Ó Ó, tá vendo? Tá molhando Ô, Vandaria Ela não tá fazendo giro, não Aí, ó, galerinha É O bichinho já tá molhando Ó Pessoal Mexer em irrigação À noite Vai ser uns 15 dias Aqui, ó Molhando Desse jeito aí Aqui à noite, ó Os bruto passando aí Saudade do louro Aqui vai ser assim Uns 15 dias Molhando toda noite Aí pro pastinho aqui O capim crescer Pra pôr as vacas aqui Daí nós mudamos Isso aqui pra outro canto E assim vai nós Vou abrir o registro aqui Porque não dá conta, né? Ó Abre aqui Caramba Frio da p... Me moei tudinho Ai, ai Agora tem o outro aqui No escuro Andando Olha lá os carros Ali na pista Ó Vou ter que esconder aqui Aí, ó Agora só fica lá embaixo Olha lá Tá escuro Tá escuro Tá escuro Tá escuro Tá escuro